Formoso que tu és A roupa assim que não faz Eu quero ver O sol que tu estás Destino que é pra trás Deixe-me abraço, deixe-me abraço Deixe-me abraço, deixe-me abraço Senhor, formoso é A tua graça Tua paz Eu quero nos ver O sol que estás Destino que é pra trás Deixe-me abraço A senhora chamou Acende a chama Quando ao altar Que o Brasil Uma vez Brilhou O sol O sol O sol O sol Deixe-me abraço O sol O sol És a nossa estrela Da união Amém 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 E não pode se mexer com o Espírito Todo mundo subindo estampos Amém, amém, amém Te amamos, ó Senhor Te amamos, ó Senhor E não pode se mexer com o Espírito Amém, amém 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 E assim, todos que adoram é sempre É sempre ó, meu Deus